E aí, arroba! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui com os meus inscritos lindos e maravilhosos pra gente jogar o jogo do momento. Among Us, tá? Eu já joguei esse jogo algumas vezes em live. Pra você que não sabe, eu faço live todos os dias no Facebook Gaming. Então, fb.g.br, todos os dias, a partir das 6 da tarde, eu estou lá. Então hoje eu tô aqui com a Ra, com o Pierre, com a Mila, com a Becca, com o Victor, com o Thiago e com a Pink Mouse, que tá aqui atrás em algum lugar. A Pink tá escondida aqui. Pink tá escondida aqui, mas tá tudo bem, né? Como é que starta, gente? Como é que começa? Start, tem aí. Nossa, eu acho que eu acho que eu acho que é uma coisa na cara dela. Eu não tô vendo, mas vamos lá. Gente, lembrando então, multado, tá? É sim, eu vou multar. Ai, eu nunca sou impostora, eu nunca pego impostor, mano. Eu só sou tripulante. Tá, vamos lá. Tem que fazer, tem algumas testes que você tem que passar o cartão, inspecionar a amostra, desbloquear os coletores, calibrar o distribuidor, que eu não faço a mínima ideia do que significa. Mas vamos lá. Onde é que eu vejo mesmo? Nem sei onde é que eu vejo. Aqui, achei. Tá. Vou na enfermaria, que eu tenho uma task na enfermaria. Tem uma task aqui na enfermaria. Eu nem sei como faz a task. Pronto, completei a task já. Ih, já mataram um, já mataram. Já mataram um. Onde? Oi, tão ouvindo? Sim, sim. E aí, parceiro? Quem foi? Quem foi? O Thiago entrou na tubulação. Quem que importou? Mas é onde, Pink? Pink. Na elétrica. Quem é que entrou na tubulação? Mas não foi o Thiago que matou. Foi outra pessoa que entrou na tubulação. Tá, mas ele é impostor também. Mas o Thiago? Beijo, Thiago. Beijo, Thiago. Eu vou votar na pica, não sei. Gente, Luana, aumenta o tempo de votação. É o Thiago, é o Thiago já. Já descobriu o impostor. Eu tenho que ir. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Suspeita. Leigo, entrou na tubulação na frente de todo mundo. Ô, Luana, aumenta o tempo de votação. Tá muito pouco, meu pai. No próximo, eu aumento. Vai, bora lá. Vou fazer minhas testes aqui. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Eu não sei fazer testes aqui. Ai, o oxigênio, galera! O oxigênio! Ó, já arrumaram, já. Bora, terminamos uma testes aqui. Beleza. Ué. Gente, como que passa o cartão? Meu Deus! Eu também tô aqui sofrendo. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Tão rápido. Meu Deus, eu não sei fazer esse negócio das amostras, não, viu? Fico triste por vocês. Fico bem triste, na real. Ih, me trancaram! Me trancaram aqui, gente. Me trancaram. Me trancaram. É a Pink. A Pink tá nas câmeras e ela me trancou, gente. Eu tenho certeza que é a Pink. Gente, a Pink tá lá. É a Pink, por quê? A Pink, deixa eu te falar o que é a Pink. Porque ela tava na sala de câmeras e tinha trancado. E só tinha eu e ela. Não, você tava separado de mim. Você tava no meio, eu trabalhei com a câmera. Luana, eu vou na sua, se não for ela. É a Pink, é a Pink, gente. É a Pink, é a Pink. Eu não vou, não. É a Pink, sim, gente. É a Pink. Como que ia ser eu e eu e a reportagem? Não vou. É a Pink, sim! Não vou. É a Pink, gente. Ela trancou a gente. Não tem explicação se não for a Pink. Não fui, não fui. Não fui eu. Olha, a Pink, se eu bater a cara, eu vou te dar um sol. Eu dei por isso. Um beijo. Meu Deus. Olha, eu fui aonde... Gente, não sou eu. Eu acusei a Pink, mas não sou eu, tá? Gente, fica de olho na Luana, viu? Não, não, não sou eu mesmo. É porque ela tinha me trancado aqui, gente. Pierre e Raíssa tão muito quietos pro meu gosto. É, tão mesmo. Pior, tão mesmo. Tão mesmo. Ai, você não morreu, galera. Ó, a Mila aqui, a Mila! Você não me mata não, viu? Ó, a Mila e o Vitor, a Beca e o Vitor tão perto de mim. Se eu morrer, é um dos dois. Para de falar, garota. Não. Você perde a graça do jogo, assim. Perde nada, perde nada. Perde sim. Tu não sabe jogar avogância, tu joga em sério. Sei sim, sei sim. Tu joga em sério. Gente, a Beca vai me matar, gente. O Ané é podre jogar na mão. Tem que arrumar a comunicação. O papel de trouxa. Gente, o carro tá indo fazer. Nossa, gente, mas o Impostor tá demorando pra matar, hein? Impostor lerdo. Porra tá trancada aqui, hein? Eu tô presa. Eu tô presa aonde? Aonde? Ai, eu tô presa também. É a Beca. É a Beca, gente. É a Beca. É a Beca, gente. É a Beca. É a Beca, gente. É a Beca. Ela tá correndo atrás de mim. Ela veio me matar. Ela veio me matar. Ela veio me matar, gente. Ela veio me matar. Gente, é a Beca. É a Beca. 100%. 100% de certeza. É a Beca, gente. É a Beca. Pode botar na Beca. Gente, a Luana... Gente, o Pierre tá quieto. O Pierre tá quieto. A Beca tá quieto. Gente, eu vou botar na Beca. Eu vou botar na Beca. Se não for ela, eu vou apertar a bolsa pra falar na Luana. Ah, tá de brincadeira. Porque a Luana tava... Eu acho que não é a Beca. É a Beca. É a Beca. Eu vou botar na Beca. Se não for ela, eu vou botar na Luana. Eu vou botar na Luana. Gente, o Pierre tá quieto. Para! Eu votei na Luana. Eu votei na Luana. Tá muito estranho. Gente, se não for a Beca, ela é a Luana. É a Luana. É a Luana. Não sou eu! Gente, não sou eu. É sério, eu juro. É a Luana. Eu juro que não sou eu, gente. Eu juro que não sou eu. Eu vou apertar. Não sou eu, a gente vai perder, gente. A gente vai perder. A gente vai perder, cara. Não sou eu. Ela tá rindo, olha, a ordinária. Não sou eu. Eu juro que não sou eu, mano. A gente vai perder. Olha, se fosse eu, eu tinha batado aqui. Não sou eu, cara. Não sou eu, gente. Eu juro por Deus que não sou eu. Tá cantando demais, meu Deus. Não sou eu, gente. Não sou eu. É a Luana. Vocês vão pegar seus burros. É, é ela. O Pierre tava correndo atrás de mim, mas... Ô, Mila, se não for ela, é o Pierre. 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 Vai, Luana. Não sou eu. É a Luana. Se não for ela, não é o Pierre. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Eu sou o Pierre. É 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 o Pierre. Vai, ainda bem que eu te vou te matar. Ui, você deu outra coisa. Morreu. Quem morreu não fala, viu? Ui, ui, ui. Falando, garota. Fala, você doida da minha vida. Fala, você doida da minha vida. Frente, dois, um, vai. Fala, você doida. Fala. É o Pierre, o Pierre. Vai, bota o Pierre. Bando de lei. Mila tá muito suspeita, viu? Eu não tô fazendo nada. Eu vou confiar na minha amiga. Eu vou confiar na minha amiga até o fim. É. É isso. Eu e o Leonardo, a gente tá aqui fechado. Pierre foi, acabou, morreu. Eu vigo, Trin. Olha, Mila. Ai, gente. Ai, ai, ai. Nossa, o Leonardo. Meu Deus, a Mila. O Victor é muito susso. Gente. Eu tô chocada. Eu tô chocada com tamanha falsidade. Lembrando que morto faz tesco também, viu? Eu tô passada com o Leonardo, com a falsidade, gente. Eu tô passada. Eu não faço tesco nem vivo. Eu vou pedir a morte. Pois trate de fazer. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Quem vai ser a minha primeira vístima? Pierre. 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 Eu fico triste. Meu Deus. Fazer a tesca aqui, ó. Já choram, meu. Mentira. Mentira. Gente, a Luana. Quem que foi? Não sou eu. O Victor morreu? O Victor tava me seguindo. O Victor tava me seguindo. O Victor tava me seguindo. Ela saiu quando eu levantava o posto. É a Luana. É a Luana. É a Luana. É a Luana. Não sou eu, não, gente. A Raíssa tá me acusando, por quê, Raíssa? Olha. Porque o corpo tava e tu saiu correndo. O Victor tava me seguindo o tempo inteiro, mano. O Victor tava me seguindo o tempo inteiro. O Victor morreu. E aí tu matou ele. Enfim. Eu não sei se é impostora, gente. Eu não sei fingir, mas... Tá pra votar na hora? Não sou eu, gente. Não sou eu. Vota nela. Não sou eu. É a Ra. Você tá acusando sem provas, Raíssa. Eu tô de olho. Gente, é pra votar ou não é pra votar? Eu tenho asteroide. Eu tenho asteroide lá. Eu voto nela. Eu voto nela. Não deu nem tempo de votar, gente. Que isso? Beijo, Luana. Eu tava muito louca, muito estranho. Gente, eu sou muito rude desse jogo. É vergonha. Vai, postor. Mata todo mundo aí. Que eu quero ganhar esse jogo. Vou sabotar o quê? Vai. Vai. Ai, vou sabotar todo mundo. Será que ela vai cair? Será que ela não vai ficar de pé, não? Esses palhaços. Vai, Mila. Vai, Mila. Mata. Mata ela. Passa ela. Vai, Mila. Vai, Mila. Vai, Mila. Vai, Mila. Olé. Tomou um olé. Vai, Mila. Mata ela. Mata ela. Passa ela. Vai, Mila. Vai. Ai, o meu... Ai, matou. Matou, 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 matou. Botar, 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 botar outra coisa. Vou botar aqui. Ai, não dá pra sabotar o oxigênio. Pera aí. Pronto. Sabotei o oxigênio aqui. Tô sabotando. Tô saindo do mundo. Então vai, gente. Tô brigando. Gente, esse jogo, ele acaba com as amizades de todo mundo. Todo mundo entra aqui amigo e sai desamigo. Mata, Mila. Mata, Mila. Mata. Dead body. E aí? E aí? Quem que foi? Tava na cafeteria. Tinha alguém perto. Tava tomando um café. Não vim de perto. A Pink não é. Eu acho que é a Mila. Por que você acha que sou eu? Porque ela tava me seguindo. Eu entrei atrás dela e ela não tava lá. Eu acho que é a Mila. Não, sou eu. É o Pierre que tá me acusando. Não, é a Mila. É a Mila. Ela tava me seguindo. Eu não tô te seguindo, senão você estaria bom. Eu vou botar na Mila. Eu não tô lá. Eu vou botar aqui. É o Pierre. Mila, a gente é pôde jogando esse jogo. Que troço. Nossa. A gente é pôde jogando esse jogo. A gente é pôde jogando esse jogo. E é isso, galera. Quem gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal. As minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, tá? Então, deixa um comentário legal aqui também pra ajudar. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.